Oi, oi, signo diários, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu tô aqui pra trazer pra você uma leitura atemporal intuitiva. Essa é uma leitura bônus, o seu signo foi o signo que teve mais interação durante essa semana. Eu sou muito grata pelo carinho, pelas mensagens, né? Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter ajudado alguém. É uma leitura atemporal intuitiva. Ela serve para a Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em Ares. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, pode ser que a espiritualidade, através de mim, esteja sim falando diretamente com você durante essa leitura. É uma leitura geral e coletiva, então eu peço a você que pegue apenas o que ressoar, o que não ressoar liberte pro universo. E eu sugiro que você assista também as leituras dos seus signos fortes no mapa pra verem se alcançam maior ressonância. E caso você sinta a necessidade de fazer uma leitura particular, voltada apenas pra sua energia, as informações pra entrar em contato comigo, meu link de WhatsApp e também o meu e-mail, estarão aqui na descrição desse vídeo. Ok, Ares? Eu vou iniciar a leitura de vocês, tirando a energia de um arcano maior. Por favor, universo, gratidão por essa oportunidade. Qual arcano maior para o signo de Ares? Por favor. Arcano maior, o louco. Bem combinando com a energia de vocês, é uma energia muito ativa, é uma energia de saber o que quer. O louco vem com alguns alertas, mas aqui eu sinto a energia de liberdade. Uma energia onde você vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, sem se importar com as opiniões alheias, com as energias externas, tá? Aqui é você dando um basta nas opiniões que vinham te limitando na vida. Mas com o tarot nós vamos entender melhor. Eu vou tirar aqui três energias do tarot do hoje, pra entendermos bem a respeito do que a espiritualidade quer conversar com você, do signo de Ares. Por favor, universo, uma energia. Desaceleração, que é também um cavaleiro de ouros. Simplicidade, energia de oito de ouros. Compreensão. Vamos lá, vamos entender aqui. No fundo do deck é a completude. Tem uma energia muito boa na vida de vocês aqui, né? Que remete à liberdade, né? A energia da compreensão também é um págino de copos. E junto com a energia do louco, vem te trazendo notícias, boas notícias, tá? Notícias que mexem com o seu emocional. O louco vem com... Ele traz essas notícias que tem a ver com os seus sonhos, tem a ver com o que você quer realizar, tem a ver com esse sentimento de liberdade, esse sentimento de você fazer algo que te faz feliz. Olha como é bonita a ressonância que essa leitura tá tendo, né? Eu acho muito linda essa carta onde tem um pássaro e as grades estão abertas pra que ele possa voar, né? Pra que ele possa fazer o que ele quer. Se empoderar e desfrutar dessa energia do ar, de voar, de se sentir livre. Junto com a energia do louco, né? O louco só precisa saber pra onde ele tá indo pra que ele não vá pra um penhasco como tá aqui. É o alerta que vem. Mas aqui eu sinto a energia muito grande de liberdade, de libertação, de padrões, de dogmas. São coisas que você quer fazer que vão te trazer uma certa desaceleração. Que é aquele sentimento de... Principalmente pro setor financeiro e pro setor de trabalho, que é de você tá correndo contra o tempo para ter o seu salário, assim, e se equilibrando. Aqui é um cavaleiro de ouros. Ele vem devagar, ele vem lentamente, mas ele vem pelas coisas que você sente vontade de fazer. Aqui é um oito de ouros, né? Energia da simplicidade. Onde você desenvolve coisas que você sabe fazer, né? Energia do louco é você fazendo algo que você quer, que você sonha. Algo que você tem um dom, né? Natural. Alguma coisa que você pode estar estudando mais, se aperfeiçoando. Com essa energia da simplicidade. Que é algo que você gosta, tá? Então, assim, gente, a deco é o seu momento de vida. Mas pode ser que você goste de fazer crochê, tricô. Você goste de cantar. Você goste de fazer bolo. Então, assim, a deco é o seu momento de vida. Mas é você aqui conseguindo materializar algo que te faz livre financeiramente e também livre de padrões, livre de dogmas. Eu sinto aqui muito a independência financeira, né? Independência de horários. Então, assim, pode ser você livre da CLT, por exemplo. Pra quem tem a vontade de ter um negócio independente. Pra que eu posso estar falando de negócio, mas eu também posso estar falando de estudos, tá? É você querendo estudar o que você quer. O oito de ouros, ele fala muito do observar. Ele fala muito do estudar. Mas aqui, definitivamente, é algo que te faz se sentir bem, tá? É algo que te faz feliz. Pra muitas pessoas, aqui, é você realmente fazendo. Pra outras pessoas, é algo que chega como uma notícia, tá? É notícia que um empreendimento deu certo. É notícia que você recebe uma bolsa de estudos que você queria muito. Chega como notícia, porque tem a energia do louco e também de um cavaleiro de copas, tá? Mas vamos entender melhor aqui com o tarô. Eu vou fazer uma cruz da verdade. E vamos entender aqui o que a espiritualidade quer te passar. Siga no diários. Desde já, eu te agradeço por ter interagido tanto durante essas semanas. Fico muito feliz por saber que o trabalho está alcançando as pessoas. Está ajudando de alguma forma. E te convido a se inscrever. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Curta, comente, compartilhe. Pra continuar ajudando esse canal a crescer, gente. Eu sou muito grata por isso. Gratidão infinita. Vamos lá? Por favor. Gratidão. Vamos entender. Por favor, universo espiritualidade. Me dê clareza. Uma energia. Dez de espadas. Realmente, chega ao final aqui um ciclo, Ares. Chega um final na sua vida, um ciclo, onde as coisas não estavam dando certo. Onde as coisas estavam te desapontando. E te cansando mentalmente. Te causando problemas, né? Realmente te trazendo problemas. É aquele ciclo onde não está dando certo. É como se você se sentisse forçado a fazer as coisas darem certo. Ou insistir em algo que não está dando certo. Mas por que essa insistência? Porque até o momento você não tinha visto uma saída. Não tinha visto uma oportunidade de fazer algo que você tanto quer, que você tanto ama. Ou você não estava dando ouvidos à espiritualidade. Ou até mesmo estava se limitando. Não estava aceitando que tem um dom natural. Ou que tem alguma coisa que você já tem um dom, mas que você precisa lapidar. Que você pode se dedicar a isso. Estudar melhor. Seja de que forma for, né? Hoje em dia tem várias formas de você estudar. Inclusive pela internet, você buscando as melhores fontes, né? Você consegue. Então aqui, você insistindo em algo, mas porque você não estava vendo, não estava enxergando. Ou não estava acreditando em si mesmo. A energia do louco. Mas vamos ver aqui. Por favor. Aqui na sua casa dos desejos. O 10 de copas. É o que você sonha a alcançar. É a completude emocional. É a felicidade. É a energia que realmente te completa. Olha como essa energia dessa leitura está tão bonita, né? Está conversando. As cartas estão conversando. Eu sinto aqui realmente uma ânsia por liberdade. Seja financeira. Seja emocional. Adequem essa leitura ao seu momento de vida. Mas aqui é uma energia muito bonita de liberdade. E a liberdade que te proporciona momentos com a sua família também. Pode ser, tá? O 10 de copas, ele remete a essa energia da família. De você ter mais tempo para estar com a família. Para sentir as energias das pessoas que vocês amam, né? De estar próximos. De estar próximos. E aqui também de estarem completos emocionalmente. É o maior desejo de vocês. E isso é o que a espiritualidade está trazendo para vocês agora. Você que chegou nesse exato momento aqui nessa leitura. Vamos ver o que está a seu favor. Olha aqui o que está a seu favor. Ares, né? Energia de oito de paus. É energia de velocidade. É energia de ação, tá? Embora tenha a questão da desaceleração na mesa. No fundo do deck, o 10 de ouros. Embora tenha a carta da desaceleração na mesa. Que é um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros, é lógico que ele vem de uma maneira desacelerada, né? Que é você... Aqui eu sinto que é um trabalho onde precisa ser bem planejado. Onde você precisa observar mais. Colocar os... Fazer planos. É um trabalho que requer planos. Requer um certo tipo de estudo. Mas a energia da simplicidade fala que é algo que você consegue fazer. É algo que você já tem um dom notável. Mas que você precisa evoluir, lapidar. E aqui... A espiritualidade fala que você colocando isso em prática, né? Você que já colocou. As mudanças começam a acontecer na sua vida de uma forma rápida. E movimenta-se. As coisas começam a se movimentar. Entende? E essa rapidez, ela tem muito a ver com a sua decisão. É a decisão de você mudar a sua vida, tá? E ao iniciar essa mudança, né? As coisas acontecem de forma rápida. O oito de ouros, né? É uma carta que também fala de recursos já chegando na sua vida. Mas vem dessa maneira mais simples, né? O maior... O cavaleiro de ouros tá trazendo. Porque o oito é a construção. Entende? O oito de ouros é a construção. É a laptação do seu projeto. Mas aqui, realmente, é a mudança de vida. Pra algumas pessoas, realmente, é uma mudança de vida. Pra outras pessoas, é uma mudança de local também. O oito de paus também remete muito a viagens, a deslocamento. Então, assim, a partir do momento que você toma essa ação, essa atitude, e enxerga o que você pode fazer a seu favor, as coisas começam a se movimentar, tá? Os recursos, né? Você vai começar a ver logo, tá? Mas o maior... A estrutura mesmo, o cavaleiro de ouros, ele vem de uma forma mais lenta. Porque você precisa se equilibrar. Você precisa... É um trabalho onde você precisa se aperfeiçoar cada vez mais. Mas aqui a espiritualidade fala que tem tudo pra dar certo, porque você tem um dom natural pra isso. Entende? Vamos ver agora se tem algum estorvo, se tem alguma coisa que pode estar... Olha aqui. O nove de copas. O nove de copas, que é a carta que pode estar... Que é algo que pode te atrapalhar, de certa forma, é uma carta positiva. Mas o nove de copas, ele aqui, vem falar que apesar, né, de vocês estarem cansados, tem algo que é certo na vida de vocês. Digamos que... Pode ser emocionalmente, pode também ser financeiramente, mas tem alguma coisa que é certa, tá? Embora seja cansativo, tem aquela coisa certa. Entende? Você tem um salário que é certo, que embora não seja o que você almeja, o que você espera, mas ele aparece ali na conta todo fim de mês, tá? Se for uma questão emocional, você tem um relacionamento que é certo, embora não seja aquele relacionamento dos seus sonhos. Então, é... E isso te prende. Perdão, gente. E essa energia que ela vem, até no tarô do osso, o nove de copas, ele vem muito com a energia da preguiça. Ou seja, você tem dez de copas pra conquistar, mas algo no seu momento atual te faz se contentar. É uma energia de contentamento. E a espiritualidade te fala que você tem mais pra conquistar. Que o que você tem é muito maior, tá? Que, assim, pode ser que você tenha felicidade, sim, mas a espiritualidade fala pra você observar melhor se é realmente isso que te completa. Porque aqui eu tô sentindo que não, que tá te faltando ainda uma peça no quebra-cabeça. Então, aqui, é... Tudo que pode te travar é o contentamento, é a preguiça, é você achar que tá bom do jeito que tá. Entende? É isso que a espiritualidade vem falando. Que você precisa... Não tô falando, estimulando ninguém a ficar mexendo no que tá acontecendo e começar a achar não que tá faltando algo. E... Enfim. Mas... Ainda tem alguma coisa. E essa coisa tem a ver com independência, tem a ver com liberdade e tem a ver com o dom que você precisa colocar pra fora, Ares, tá? Tem a ver com liberdade também, ó. Pode ser liberdade financeira, tá? Pode ser que você dependa de alguém, não... Pode não ser totalmente, completamente, mas parcialmente, tá? E... E essa independência... E, assim, quando eu falo de alguém, não precisa ser marido, esposa, pai, mãe. Pode ser uma empresa, por exemplo, que não tá te pagando o que você acha que é justo pra você, tá? E aqui a espiritualidade tá falando que que você tem um potencial, tem um dom natural que você pode estar colocando em prática e se libertando dessa... desse padrão de... é... de trabalho, por exemplo. Mas, assim, a deco é o seu momento de vida. E eu vou fazer o fechamento da sua leitura aqui. vou tirar uma energia pro resultado em coisa muito boa pra chegar na sua vida. Espiritualidade tem falando que você tem um dom natural, tem algo muito legal, muito bonito aí dentro de você que você precisa enxergar. Mais uma energia, por favor. Opa! Energia do julgamento. Energia do julgamento. no fundo do deck o sete de espadas. O sete de espadas vem falando que muita coisa pode parecer que haja dificuldade pra você, né? Quando você olha antes de materializar, né? Porque aqui tem algo que você precisa materializar e você quer materializar. Mas pode ser que algo que você visualize antes de materializar pra você pareça impossível. Mas a espiritualidade fala que não é impossível. A energia do julgamento, que é uma carta dos mortos vivos, né? Das coisas que ressurgem. Aqui eu posso... A espiritualidade pode estar me pedindo pra falar pra alguém que esse dom que você tem natural é algo que você tentou fugir ou que você ignorou. pra alguns pode ser até mesmo um dom espiritual. Ou pra outras pessoas é algo que você ignorou por algum motivo. Talvez você não tivesse recursos pra colocar isso em prática. Talvez você tivesse se limitado. Ah, eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Isso não é pra mim. Tá? Então pode ser algo do seu passado que você tenha até mesmo ignorado, né? Fingido que que não é pra você aquilo. Não aceitado. Sabe quando você não aceita um dom que a espiritualidade te dá? Você acha que aquilo não é pra você? Você se limita? Você se sabota? Tá? E pra maioria das pessoas também é como eu falei você pode ter ignorado isso aqui no passado mas a espiritualidade vem trazendo pra você porque é pra ser seu. É um dom. É algo que lhe foi dado desde o seu nascimento. É algo que tá nas suas veias, né? É algo que vem de outras vidas pra você fazer. Então pode ser algo que até mesmo você ao desenvolver esse trabalho você ajude muitas pessoas a partir disso aqui. É como se fosse algo que você nasceu pra fazer, né? Algo que é natural pra você. É como se você Ares fosse uma pessoa realmente abençoada. Todos nós somos mas você aqui abençoado com o projeto abençoado com o dom né? Divinamente guiado pra sua vida pra que você desenvolva algo e pode ser que você ajude muitas pessoas a partir disso né? E se não fosse assim não estaria voltando pra você essa necessidade é uma necessidade de você desenvolver algo pode ser dons mediúnicos pode ser dons naturais né? que envolvam comunicação que envolvam canto que envolvam é coisas que você escreve por exemplo você colocando algo em prática tá? algo que você consegue é algo que te faz bem é algo que te faz além de te fazer bem e além de trazer retorno financeiro te faz feliz te faz feliz é uma benção tá? Ares é uma benção que traz mudanças pra sua vida aqui a espiritualidade só fala que você precisa aceitar é isso que a espiritualidade tem pra você muitos negaram muitos ignoraram tá? mas aqui é pra você aceitar é esse recadinho que a espiritualidade tem pra você eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado de alguma forma tá? sou grata por essa oportunidade desejo ótimos dias pra vocês desejo coisas maravilhosas na sua vida que você consiga se aceitar tá? gratidão ao universo gratidão a você um grande abraço e até a próxima leitura tá? tá? Tchau.